Na aula de hoje eu vou te ensinar a tocar a música Saigon Olá, eu sou o Rodrigo Viana Primeiramente é um grande prazer ter você por aqui Muito obrigado pela presença Toda semana eu trago vídeo novo aqui no canal Onde eu vou te ajudar a evoluir no violão MPB Temos vídeos de dicas, curiosidades, aulões ao vivo E centenas de vídeo-aulas, então, bora pro vídeo Há um tempo bem atrás eu gravei a vídeo-aula dessa música Mas eu resolvi gravar novamente Pra atualizar, né? Porque a gente tá com um layout mais bacana E mais didático E a gente aproveita e relembra o inesquecível Emílio Santiago Primeiro eu vou fazer uma interpretação Com todos os acordes aí na tela e a cifra Depois eu vou mostrar os acordes que você vai precisar pra tocar essa música E em seguida a levada aqui da mão direita Vamos aprender? Então vamos lá Tantas palavras Tantas palavras Tantas palavras Tantas palavras Tantas palavras Olho pro céu e vejo como é bom Ter as estrelas na escuridão Espero você voltar Pra sair com Anoiteceu Olho pro céu e vejo como é bom Ter as estrelas na escuridão Espero você voltar Pra sair com Pra sair com Tu vai Agora vou te mostrar os acordes que você vai precisar pra tocar essa música Mas antes, se você tá gostando desse conteúdo, considere se inscrever aqui no canal E ativar o sininho das notificações pra você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo Beleza? Então agora os acordes que você vai precisar pra tocar essa música são os seguintes Ré com sétima maior Ré com sétima maior e a quinta aumentada Ré com sétima maior e sexta Fá sustenido meio diminuto Ou Fá sustenido com sétima e quinta diminuta Fá sustenido com sétima e quinta aumentada Fá sustenido com sétima e sexta B7 7 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 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 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 12 12 12 12 12 12 12 13 12 Lá com baixo em Sol. Fá sustenido com sétima e quinta aumentada. Si com sétima e quinta aumentada. Ré com sétima e quinta aumentada. Sol menor com sétima. Sol menor com sétima com baixo em Fá. Dó com baixo em Mi. Lá com sétima e quinta aumentada. Fá com sétima maior. Si bemol com sétima maior. Ré com sétima e nona bemol. Ré com sétima e nona bemol e quinta aumentada. A gente vai usar também esse acorde de Ré com sétima e nona bemol, só que a gente vai acrescentar aqui essa nota lá aqui embaixo, que é a quinta justa. Mi menor com sétima. Fá sustenido menor com sétima. Você pode fazer assim, pode fazer assim. Sol com sétima maior. Sol com sexta. Sol sustenido menor com sétima e quinta bemol. Dó sustenido com sétima e nona bemol. Dó com sexta e nona. Lá com baixo em Si. E por último, o acorde de Si com sétima. Agora a gente vai aprender a levada da mão direita. Mas antes, se você puder dar um like nesse vídeo, que isso ajuda bastante o canal a crescer. E o YouTube entende que esse vídeo aqui é relevante e ele acaba mostrando aí pra mais pessoas. Agora a levada da mão direita vai ser a seguinte. A gente vai fazer basicamente uma mistura de bossa nova na segunda parte, na hora que ela entra mais pro refrão. Mas no início eu fiz um dedilhado, eu dei uma ouvida nessa música e eu fiz o dedilhado assim, ó. Então esse dedilhado fica na introdução, no início da música, né? Tantas palavras Meias palavras É interessante você tentar antecipar alguns baixos, principalmente se você tá aqui nessa parte aqui, ó. Vai cair no faço tenido? Pra cair no tempo aqui do faço tenido. Então vai entrar antes esse baixo puxando aqui a harmonia, né? Tantas palavras Meias palavras Nosso apartamento Nosso apartamento Tá vendo? Um pedaço de saigão Esse dedilhado vai ficar assim, ó. Então a gente vai contar Um, dois Um, dois Lembra que essa música aqui é uma bossa nova Mais puxada pra esse lado, então a gente pode contar Dois tempos Mas se você contar quatro tempos também vai dar certo, tá? Então veja bem, vai ficar assim, ó. Um, dois 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 Agora eu vou explicar o passo a passo desse dedilhado. Vai ficar assim, ó. Polegar Indicador Médio Anelar Aí você vai pra corda de baixo E faz aqui Repete o anelar Vai ficar assim, ó. Mudou o acorde aqui pro Ré com quinta aumentada e sétima maior Tá vendo? Muda o acorde novamente Pra agora com sexta Esse é o dedilhado da introdução Só que o que vai acontecer? A gente vai replicar esse dedilhado durante a música também Então, ó. Tantas palavras Meias palavras Nosso apartamento Quando não tem a possibilidade de fazer essa repetição, né? Por exemplo, nesse acorde aqui de Fá sustenido com sétima e quinta diminuta Então, ó. O dedilhado vai ficar só polegar Indicador Médio Anelar, ó. Devagarinho Esse acorde aqui que é o Mi com sétima e nona Revisando aqui com o sétima maior, né? Então, ó. Me disse adeus o espelho com batom Beleza, esse aqui é o início da música Vai ficar com esse dedilhado Depois, quando começar a outra parte Aí já puxa mais pra uma bossa nova Então, essa parte aqui vai ser tudo puxada cheia, né? Quando entra nessa parte aqui Às vezes você anda por aí E aqui tem o porquê desses acordes aqui Que é a questão dos baixos, ó. Então, tá fazendo o baixo, Jim. Em Sol Depois Fá Depois Mi Sol Depois Lá Depois o Fá Então, pra harmonizar esses baixos A gente fez o Sol menor com sétimo Sol menor com sétimo Agora com baixo em Fá O Dó em primeira inversão Com a terça no baixo Com o Mi no baixo Lá com sétimo e quinta aumentada E cai no Fá Agora a levada do refrão Que é uma bossa nova Vou dar como exemplo aqui O acorde de Sol com sétimo maior Vai ficar assim, ó Então, é uma puxada cheia Puxada IMA Polegar Puxada IMA Ó Olha o céu e vejo como é bom Ter as estrelas na escuridão Agora me diga aí nos comentários Se você gostou dessa videoaula E qual outra música da MPB Você quer aprender por aqui Agora, se você quiser realmente ajudar o canal a crescer É só deixar um like nesse vídeo E compartilhar nos seus grupos do WhatsApp Hoje eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima aula Valeu E até a próxima aula